Graça e paz, meus amados irmãos, um bom dia na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um dia, mais um dia na presença de Deus e você participa conosco deste debate devocional. Hoje nós vamos meditar um pouquinho no Evangelho de João, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 22 e meditar nas Escrituras. O capítulo 6, versículo 22, diz o seguinte, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que ali não havia mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberia, desperto, do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade, vos digo, vos digo que vós me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comestes do pão e vos saciastes. É interessante a maneira direta do Senhor Jesus, quando ele vai tratar com as multidões que o procuram. Se nós olhamos o contexto, Jesus tinha multiplicado pães e peixes. Agora a multidão estava atrás dele, as pessoas estavam atrás dele e Jesus sabia. Estavam atrás dele, não por conta de sinais dos milagres ou por conta de suas palavras e de seu ensino, mas estava atrás dele por conta da multiplicação de pães. As pessoas talvez estavam enxergando ali uma oportunidade de comer de graça, de comer, de se alimentar. E Jesus, sabendo disso, o segredo de seus corações, ele já começa conversando, mostrando a eles quais eram as suas reais intenções. Vos digo que não me buscais pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Então Jesus já começa a dar a eles um ensino. Trabalhai não pela comida que perece. É uma coisa interessante, porque afinal de contas o trabalho é para garantir a alimentação de cada dia. Ele mesmo, na oração do Pai Nosso, nós já meditamos aqui, ele nos ensina a orar pelo pão daquele dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas aqui ele está dizendo, trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai, Deus o selou. E quando ele disse isso, então as pessoas ficaram em dúvida. E perguntaram a Jesus e disseram-lhe, o que faremos para executarmos as obras de Deus? Ok, temos que trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Temos que executar as obras de Deus. Então, o que fazemos? Como nós vamos fazer para executar as obras de Deus? Jesus respondendo, então diz a eles, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. É tão maravilhoso, gente. A simplicidade do Evangelho. Temos falado muito sobre isso. O Evangelho é simples. Não complique as coisas, não tente complicar demais, porque o Evangelho é simples. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Ou seja, crer em Jesus Cristo. O princípio da salvação baseia-se na fé. A fé em Jesus Cristo. O Evangelho resume-se às boas novas a respeito de Jesus Cristo e o que ele fez por você. Então, Jesus está dizendo, olha, a coisa é simples. Você precisa tão somente crer naquele que Deus enviou. E disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e cremos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse-lhes, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e, contudo, não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum daqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se salve. A vontade de Deus é que você tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que você creia no Filho de Deus, que você creia em Jesus Cristo para a sua salvação. Eu não sei quanto tempo, talvez, você esteja vivendo afastado, fora do caminho, ou lutando contra Deus. Mas entenda a vontade de Deus na sua vida. É que você se renda completamente a Ele. É que você pare de se debater. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Pois Ele é o pão da vida. Ele é esse pão que uma vez você se alimentando dEle, você nunca mais terá fome. E é claro que eu não estou falando da fome natural, do alimento natural. Eu estou falando dessa fome espiritual. Esta sede de justiça. Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados. Jesus diz, ó irmão, você já se alimentou desse pão da vida? Ele é o pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Se você está nesta angústia, se você está vivendo agora num momento difícil, e não sabe o que fazer, Ele é o alimento. Ele é aquele que vai tomar-te pela mão e te conduzir nesse momento difícil. É impressionante quanto a Escritura centraliza tudo em Cristo. O que de fato assim é, Ele é tudo em todos. Ele é o pão da vida que sacia o seu alimento. Ele é o caminho, a verdade e a própria vida. Pense nisso. Quando você estiver angustiado, quando você estiver triste, talvez você esteja passando por um momento muito difícil. Talvez você esteja enfermo. A Escritura diz, eu sou o Senhor que te sara, sara todas as tuas enfermidades. Jesus Cristo está aí, à sua disposição o tempo todo. Ele está pronto. Ele sempre esteve pronto. Mas Ele está esperando um passo seu. Talvez um passo de decisão, talvez um passo de fé, talvez uma declaração a Ele, uma confissão a Ele. Ele só está aguardando que você se mova para que então Ele possa fazer um milagre na sua vida, para que Ele possa estender a mão, porque Ele está aí ao seu lado. Você precisa crer nisso. Ele está à sua disposição. Enquanto aquelas pessoas estavam buscando Jesus com uma intenção, então somente de buscar pela comida natural, Jesus estava ali dizendo para eles, olha, para um pouquinho, reflita um pouco, para de preocupar-se um pouco com as coisas naturais, mas olha, eu estou aqui para oferecer algo muito maior. Eu estou aqui para oferecer aqui o alimento espiritual, a vida eterna. E a coisa é tão simples, você só precisa crer, você só precisa aceitar o que eu estou oferecendo a você de graça. E ainda assim as pessoas não estavam entendendo. Jesus disse, eu já falei, mas vocês não creem que nós não sejamos como aquela geração que mesmo estando próximo, mesmo vendo com seus próprios olhos, não cria. Mas que sejamos uma geração que crê, que sejamos uma geração que aceita o sacrifício de Cristo no Calvário, uma geração que aceita, que entende que Jesus está nos oferecer o pão da vida, é um alimento que salta para a vida eterna. E quando nós olhamos para a eternidade, todos os problemas aqui ficam assim, pequenininhos, porque tem algo muito maior nos esperando. Pense um pouquinho na eternidade, pense no que significa a vida eterna. É coisa tão tremenda. todos os problemas então vão desaparecer. Por isso ele diz, eu sou o pão da vida. E quem come a minha carne, ele diz, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Que coisa tremenda. Jesus está falando de um alimento. Jesus está dizendo, eu sou esse alimento, mas não esse alimento natural, que você come agora e daqui a pouco tem fome de novo. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu e que quem de mim se alimenta, viverá para sempre. Não terá fim. Talvez esse seja o seu momento. De começar a se alimentar desse pão vivo que desceu do céu. De rogar a Deus, de pedir o perdão de seus pecados, entregar os seus caminhos ao Senhor, confiar nele. E o mais, tudo ele fará. Que o Senhor Jesus te abençoe nesse dia. Que ele abra as portas na sua vida pessoal, profissional, mas acima de tudo, que você esteja preocupado com a eternidade, com a vida eterna e com tudo o que isso proporciona para o cristão. As bênçãos celestiais, bênçãos sem medidas. Vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos nós mais uma vez, agradecidos a Ti por esse dia. Nesta manhã maravilhosa, nós podemos louvar ao Senhor pela Tua grandeza, louvar ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a Sua benignidade dura para sempre. lembramos a Ti de todos esses nomes, que foram enviados para nós, pedindo oração, rogando por saúde, para que o Senhor liberte da depressão. Deus, nós rogamos que o Senhor remova, destrua esse mal chamado depressão. esta bactéria que está causando, Pai, essa enfermidade ali no irmão Sérgio, nós repreendemos esse mal e rogamos a ele a saúde, ó Pai, porque é a promessa Tua. O Senhor disse que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam curados. Pela nossa viagem daqui a pouquinho, que o Senhor nos guarde na estrada, nos livre, Senhor, de todos os males e perigos. Nossos irmãos espalhados por essa nação, Pai, possa o Senhor continuar sustentando a fé de cada um dos seus filhos nesta nação. Os pastores, evangelistas, obreiros em geral, aqueles que estão realmente preocupados em levar a Tua Palavra às pessoas, Senhor, encha-lhes com o Teu Espírito Santo, dá a eles o poder do alto, assim como a igreja primitiva tinha, assim como acontecia entre os irmãos primitivos. Possamos ver os dias primitivos em nosso meio novamente, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, guarda-nos no decorrer desse dia. Nós oramos, nós agradecemos e louvamos ao Senhor pela bênção, pela dádiva da vida, mas, acima de tudo, pela vida eterna que o Senhor nos tem dado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Orem pela nossa viagem, logo mais estaremos em viagem. Que Deus possa guardar a cada um, tantos que também estão na estrada, no trabalho agora, ou a caminho do trabalho, que o Senhor possa proteger a todos e livrar de todos os males e perigos. amanhã, às sete horas, o Senhor permitindo, estaremos transmitindo novamente, né, ali da casa do irmão Paulo, né, ali em São Paulo, capital, que Deus continue abençoando a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. e aí e aí